Nesse vídeo, você terá afirmações e frases para te ajudar a reprogramar a sua mente subconsciente em poucos dias. O áudio possui tons binaurais e isocrônicos que induzem o seu cérebro a relaxar e deixam a sua mente mais suscetível à reprogramação mental. É recomendado que você use fones de ouvido para perceber melhor os tons, mas o Viva Voz de aparelhos estéreo também funciona. A neuroplasticidade age através da repetição, então escute o máximo de vezes que puder. O mais importante é que você sinta o sentimento bom que as frases despertam em você. Boa meditação e sinta positivo. Eu sou muito abençoado. Toda minha família está bem. Todos estão saudáveis e felizes. Eu sou um jovem milionário. O primeiro milionário da minha família. Eu sou muito abençoado por poder proporcionar essa mansão cinematográfica para os meus avós. Eu sou muito abençoado por viver nessa mansão com a minha família. Eu sou um jovem multimilionário. Eu ganho dinheiro com várias fontes de renda. Eu tenho várias fontes de renda passiva. Eu ganho dinheiro todos os meses sem fazer nada. Hoje, eu sou o dono da minha vida e do meu tempo. Eu faço o que eu quero a hora que eu quero. Eu estou sempre viajando com a minha família, conhecendo vários lugares no Brasil e no mundo. É muito bom poder proporcionar todas essas coisas boas para a minha família. É muito bom ter dinheiro para poder fazer todas essas coisas. Deus sempre me abençoou. Hoje, eu aprendi como ganhar dinheiro fácil. Como multiplicar minha renda só usando o meu tempo. Eu sempre faço o que eu tenho que fazer. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso, eu tenho essa vida abençoada. Eu sou um jovem milionário. E ganho muito dinheiro todos os meses. Eu viajo para os melhores lugares. Eu como nos melhores restaurantes. E eu uso meu dinheiro para fazer o bem e ajudar as pessoas. Eu gosto de ajudar as pessoas. Hoje, eu entendo como é importante fazer o bem e ter pensamentos positivos. Eu não julgo as pessoas. Eu sou um jovem bem sucedido, inteligente, bonito. E eu trato bem todas as pessoas sempre. Obrigado, Deus, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Obrigado por me abençoar tanto, Pai. Por me ensinar o segredo para essa vida de abundância. e que eu possa levar isso adiante e ensinar o meu próximo a também ser feliz e conquistar uma vida abençoada, ser dono do próprio tempo e ter dinheiro para fazer tudo o que quiser na vida. Obrigado por eu ser essa pessoa de sucesso e por eu sempre conquistar tudo o que eu quero na vida. Obrigado por eu ser essa pessoa de sucesso Eu sou muito abençoado Toda a minha família está bem Todos estão saudáveis e felizes Eu sou um jovem milionário O primeiro milionário da minha família Eu sou muito abençoado por poder proporcionar essa mansão cinematográfica para os meus avós Eu sou abençoado por ter essas máquinas na garagem Eu sou muito abençoado por viver nessa mansão com a minha família Eu sou um jovem multimilionário Eu ganho dinheiro com várias fontes de renda Eu tenho várias fontes de renda passiva Eu ganho dinheiro todos os meses sem fazer nada Hoje eu sou o dono da minha vida E do meu tempo Eu faço o que eu quero A hora que eu quero Eu estou sempre viajando com a minha família Conhecendo vários lugares no Brasil e no mundo É muito bom poder proporcionar todas essas coisas boas para a minha família É muito bom ter dinheiro para poder fazer todas essas coisas Deus sempre me abençoou Hoje eu aprendi como ganhar dinheiro fácil Como multiplicar minha renda só usando o meu tempo Eu sempre faço o que eu tenho que fazer Eu nunca deixo nada para depois Por isso eu tenho essa vida abençoada Eu sou um jovem milionário E ganho muito dinheiro todos os meses Eu viajo para os melhores lugares Eu como nos melhores restaurantes E eu uso meu dinheiro para fazer o bem e ajudar as pessoas Eu gosto de ajudar as pessoas Hoje eu entendo como é importante fazer o bem E ter pensamentos positivos Eu não julgo as pessoas Eu sou um jovem bem sucedido Inteligente Bonito E eu trato bem todas as pessoas sempre Obrigado Deus por essa vida maravilhosa que eu tenho Obrigado por me abençoar tanto Pai Por me ensinar o segredo para essa vida de abundância E que eu possa levar isso adiante E ensinar o meu próximo a também ser feliz E conquistar uma vida abençoada Ser dono do próprio tempo E ter dinheiro para fazer tudo o que quiser na vida Obrigado por eu ser essa pessoa de sucesso E por eu sempre conquistar tudo o que eu quero na vida Eu sou muito abençoado Toda minha família está bem Todos estão saudáveis e felizes Eu sou muito abençoado por poder proporcionar essa mansão cinematográfica para os meus avós Eu sou abençoado por ter essas máquinas na garagem Eu sou muito abençoado por viver nessa mansão com a minha família Eu sou um jovem multimilionário Eu ganho dinheiro com várias fontes de renda Eu tenho várias fontes de renda passiva Eu ganho dinheiro todos os meses sem fazer nada Hoje eu sou o dono da minha vida e do meu tempo Eu faço o que eu quero a hora que eu quero Eu estou sempre viajando com a minha família Conhecendo vários lugares no Brasil e no mundo É muito bom poder proporcionar todas essas coisas boas para a minha família É muito bom ter dinheiro para poder fazer todas essas coisas Deus sempre me abençoou Hoje eu aprendi como ganhar dinheiro fácil Como multiplicar minha renda só usando o meu tempo Eu sempre faço o que eu tenho que fazer Eu nunca deixo nada para depois Por isso eu tenho essa vida abençoada Eu sou um jovem milionário E ganho muito dinheiro todos os meses Eu viajo para os melhores lugares Eu como nos melhores restaurantes E eu uso meu dinheiro para fazer o bem e ajudar as pessoas Eu gosto de ajudar as pessoas Eu gosto de ajudar as pessoas Hoje eu entendo como é importante fazer o bem e ter pensamentos positivos Eu não julgo as pessoas Eu sou um jovem bem sucedido Obrigado, inteligente, bonito E eu trato bem todas as pessoas sempre Obrigado, Deus, por essa vida maravilhosa que eu tenho Obrigado por me abençoar tanto, Pai Por me ensinar o segredo para essa vida de abundância E que eu possa levar isso adiante E ensinar o meu próximo a também ser feliz E conquistar uma vida abençoada Ser dono do próprio tempo E ter dinheiro para fazer tudo o que quiser na vida Obrigado por eu ser essa pessoa de sucesso E por eu sempre conquistar tudo o que eu quero na vida Eu sou muito abençoado Toda a minha família está bem Todos estão saudáveis e felizes Eu sou um jovem milionário O primeiro milionário da minha família Eu sou muito abençoado por poder proporcionar essa mansão cinematográfica para os meus avós Eu sou muito abençoado por ter essas máquinas na garagem Eu sou muito abençoado por viver nessa mansão com a minha família Eu sou um jovem multimilionário Eu ganho dinheiro com várias fontes de renda Eu tenho várias fontes de renda passiva Eu ganho dinheiro todos os meses sem fazer nada Hoje eu sou o dono da minha vida e do meu tempo Eu faço o que eu quero a hora que eu quero Eu estou sempre viajando com a minha família Conhecendo vários lugares no Brasil e no mundo É muito bom poder proporcionar todas essas coisas boas para a minha família É muito bom ter dinheiro para poder fazer todas essas coisas Deus sempre me abençoou Hoje eu aprendi como ganhar dinheiro fácil Como multiplicar minha renda só usando o meu tempo Eu sempre faço o que eu tenho que fazer Eu nunca deixo nada para depois Por isso eu tenho essa vida abençoada Eu sou um jovem milionário E ganho muito dinheiro todos os meses Eu viajo para os melhores lugares Eu como nos melhores restaurantes E eu uso meu dinheiro para fazer o bem e ajudar as pessoas Eu gosto de ajudar as pessoas Hoje eu entendo como é importante fazer o bem e ter pensamentos positivos Eu sou um jovem bem sucedido Eu sou um jovem bem sucedido Inteligente Bonito E eu trato bem todas as pessoas sempre Obrigado Deus por essa vida maravilhosa que eu tenho Obrigado por me abençoar tanto Pai Por me ensinar o segredo para essa vida de abundância E que eu possa levar isso adiante E ensinar o meu próximo a também ser feliz E conquistar uma vida abençoada Ser dono do próprio tempo E ter dinheiro para fazer tudo o que quiser na vida Obrigado por eu ser essa pessoa de sucesso E por eu sempre conquistar tudo o que eu quero na vida Eu sou muito abençoado Toda minha família está bem Todos estão saudáveis e felizes Eu sou um jovem milionário O primeiro milionário da minha família Eu sou muito abençoado por poder proporcionar essa mansão cinematográfica para os meus avós Eu sou abençoado por ter essas máquinas Eu sou muito abençoado por viver nessa mansão com a minha família Eu sou um jovem multimilionário Eu ganho dinheiro com várias fontes de renda Eu tenho várias fontes de renda passiva Eu ganho dinheiro todos os meses sem fazer nada Hoje eu sou o dono da minha vida Eu sou o dono da minha vida e do meu tempo Eu faço o que eu quero a hora que eu quero Eu estou sempre viajando com a minha família Conhecendo vários lugares no Brasil e no mundo É muito bom poder proporcionar todas essas coisas boas para a minha família É muito bom ter dinheiro para poder fazer todas essas coisas Deus sempre me abençoou Hoje eu aprendi como ganhar dinheiro fácil Como multiplicar a minha renda só usando o meu tempo Eu sempre faço o que eu tenho que fazer Eu nunca deixo nada para depois Por isso eu tenho essa vida abençoada Eu sou um jovem milionário E ganho muito dinheiro todos os meses Eu viajo para os melhores lugares Eu como nos melhores restaurantes E eu uso meu dinheiro para fazer o bem e ajudar as pessoas Eu gosto de ajudar as pessoas Hoje eu entendo como é importante fazer o bem e ter pensamentos positivos Eu não julgo as pessoas Eu sou um jovem bem sucedido Inteligente Bonito E eu trato bem todas as pessoas sempre Obrigado Deus por essa vida maravilhosa que eu tenho Obrigado por me abençoar tanto Pai Por me ensinar o segredo para essa vida de abundância E que eu possa levar isso adiante E ensinar o meu próximo a também ser feliz E conquistar uma vida abençoada Ser dono do próprio tempo E ter dinheiro para fazer tudo o que quiser na vida Obrigado por eu ser essa pessoa de sucesso E por eu sempre conquistar tudo o que eu quero na vida Eu sou muito abençoado Toda minha família está bem Todos estão saudáveis e felizes Eu sou um jovem milionário O primeiro milionário da minha família Eu sou muito abençoado por poder proporcionar essa mansão cinematográfica para os meus avós Eu sou abençoado por ter essas máquinas na garagem Eu sou muito abençoado por viver nessa mansão com a minha família Eu sou um jovem multimilionário Eu ganho dinheiro com várias fontes de renda Eu tenho várias fontes de renda passiva Eu ganho dinheiro todos os meses sem fazer nada Hoje eu sou o dono da minha vida e do meu tempo Eu faço o que eu quero a hora que eu quero Eu estou sempre viajando com a minha família Conhecendo vários lugares no Brasil e no mundo É muito bom poder proporcionar todas essas coisas boas para a minha família É muito bom ter dinheiro para poder fazer todas essas coisas Deus sempre me abençoou Hoje eu aprendi como ganhar dinheiro fácil Como multiplicar minha renda só usando o meu tempo Eu sempre faço o meu tempo Eu sempre faço o que eu tenho que fazer Eu nunca deixo nada para depois Por isso eu tenho essa vida abençoada Eu sou um jovem milionário E ganho muito dinheiro todos os meses Eu viajo para os melhores lugares Eu como nos melhores restaurantes E eu uso meu dinheiro para fazer o bem e ajudar as pessoas Eu gosto de ajudar as pessoas Hoje eu entendo como é importante fazer o bem e ter pensamentos positivos Eu não julgo as pessoas Eu sou um jovem bem sucedido Inteligente Bonito E eu trato bem todas as pessoas sempre Obrigado Deus por essa vida maravilhosa que eu tenho Obrigado por me abençoar tanto Pai Por me ensinar o segredo para essa vida de abundância E que eu possa levar isso adiante E ensinar o meu próximo a também ser feliz E conquistar uma vida abençoada Ser dono do próprio tempo E ter dinheiro para fazer tudo o que quiser na vida Obrigado por eu ser essa pessoa de sucesso E por eu sempre conquistar tudo o que eu quero na vida Eu sou muito abençoado Toda minha família está bem Todos estão saudáveis e felizes Eu sou um jovem milionário O primeiro milionário da minha família Eu sou muito abençoado por poder proporcionar essa mansão cinematográfica para os meus avós Eu sou muito abençoado por ter essas máquinas na garagem Eu sou muito abençoado por viver nessa mansão com a minha família Eu sou um jovem multimilionário Eu ganho dinheiro com várias fontes de renda Eu tenho várias fontes de renda passiva Eu ganho dinheiro todos os meses sem fazer nada Hoje eu sou o dono da minha vida e do meu tempo Eu faço o que eu quero a hora que eu quero Eu estou sempre viajando com a minha família Conhecendo vários lugares no Brasil e no mundo É muito bom poder proporcionar todas essas coisas boas para a minha família É muito bom ter dinheiro para poder fazer todas essas coisas Deus sempre me abençoou Hoje eu aprendi como ganhar dinheiro fácil Como multiplicar minha renda só usando o meu tempo Eu sempre faço o que eu tenho que fazer Eu nunca deixo nada para depois Por isso eu tenho essa vida abençoada Eu sou um jovem milionário E ganho muito dinheiro todos os meses Eu viajo para os melhores lugares Eu como nos melhores restaurantes E eu uso meu dinheiro para fazer o bem e ajudar as pessoas Eu gosto de ajudar as pessoas Hoje eu entendo como é importante fazer o bem e ter pensamentos positivos Eu não julgo as pessoas Eu sou um jovem bem sucedido Inteligente Bonito E eu trato bem todas as pessoas sempre Obrigado Deus por essa vida maravilhosa que eu tenho Obrigado por me abençoar tanto Pai Por me ensinar o segredo para essa vida de abundância E que eu possa levar isso adiante E ensinar o meu próximo a também ser feliz E conquistar uma vida abençoada Ser dono do próprio tempo E ter dinheiro para fazer tudo o que quiser na vida Obrigado por eu ser essa pessoa de sucesso E por eu sempre conquistar tudo o que eu quero na vida Eu sou muito abençoado Eu sou muito abençoado por poder proporcionar essa mansão cinematográfica para os meus avós Eu sou abençoado por ter essas máquinas na garagem Eu sou muito abençoado por viver nessa mansão com a minha família Eu sou um jovem multimilionário Eu ganho dinheiro com várias fontes de renda Eu tenho várias fontes de renda passiva Eu ganho dinheiro todos os meses sem fazer nada Hoje eu sou o dono da minha vida e do meu tempo Eu faço o que eu quero a hora que eu quero Eu estou sempre viajando com a minha família Conhecendo vários lugares no Brasil e no mundo É muito bom poder proporcionar todas essas coisas boas para a minha família É muito bom ter dinheiro para poder fazer todas essas coisas Deus sempre me abençoou Hoje eu aprendi como ganhar dinheiro fácil Como multiplicar minha renda só usando o meu tempo Eu sempre faço o que eu tenho que fazer Eu nunca deixo nada para depois Por isso eu tenho essa vida abençoada Eu sou um jovem milionário E ganho muito dinheiro todos os meses Eu viajo para os melhores lugares Eu como nos melhores restaurantes E eu uso meu dinheiro para fazer o bem e ajudar as pessoas Hoje eu entendo como é importante fazer o bem e ter pensamentos positivos Eu não julgo as pessoas Eu sou um jovem bem sucedido Inteligente Bonito E eu trato bem todas as pessoas sempre Obrigado Deus por essa vida maravilhosa que eu tenho Obrigado por me abençoar tanto Pai Por me ensinar o segredo para essa vida de abundância E que eu possa levar isso adiante E ensinar o meu próximo a também ser feliz E conquistar uma vida abençoada Ser dono do próprio tempo E ter dinheiro para fazer tudo o que quiser na vida Obrigado por eu ser essa pessoa de sucesso E por eu sempre conquistar tudo o que eu quero na vida Obrigado por eu ser essa pessoa de sucesso Eu sou muito abençoado Toda a minha família está bem Todos estão saudáveis e felizes Eu sou um jovem milionário O primeiro milionário da minha família Eu sou muito abençoado por poder proporcionar essa mansão cinematográfica para os meus avós Eu sou abençoado por ter essas máquinas na garagem Eu sou muito abençoado por viver nessa mansão com a minha família Eu sou um jovem multimilionário Eu ganho dinheiro com várias fontes de renda Eu tenho várias fontes de renda passiva Eu ganho dinheiro todos os meses sem fazer nada Hoje eu sou o dono da minha vida E do meu tempo Eu faço o que eu quero a hora que eu quero Eu estou sempre viajando com a minha família Conhecendo vários lugares no Brasil E no mundo É muito bom poder proporcionar todas essas coisas boas para a minha família É muito bom ter dinheiro para poder fazer todas essas coisas Deus sempre me abençoou Hoje eu aprendi como ganhar dinheiro fácil Como multiplicar minha renda só usando o meu tempo Eu sempre faço o que eu tenho que fazer Eu nunca deixo nada para depois Por isso eu tenho essa vida abençoada Eu sou um jovem milionário E ganho muito dinheiro todos os meses Eu viajo para os melhores lugares Eu como nos melhores restaurantes E eu uso meu dinheiro para fazer o bem e ajudar as pessoas Eu gosto de ajudar as pessoas Hoje eu entendo como é importante fazer o bem E ter pensamentos positivos Eu não julgo as pessoas Eu sou um jovem bem sucedido Inteligente Bonito E eu trato bem todas as pessoas sempre Obrigado Deus por essa vida maravilhosa que eu tenho Obrigado por me abençoar tanto Pai Por me ensinar o segredo para essa vida de abundância E que eu possa levar isso adiante E ensinar o meu próximo a também ser feliz E conquistar uma vida abençoada Ser dono do próprio tempo E ter dinheiro para fazer tudo o que quiser na vida Obrigado por eu ser essa pessoa de sucesso E por eu sempre conquistar tudo o que eu quero na vida Eu sou muito abençoado Eu sou muito abençoado por poder proporcionar essa mansão cinematográfica para os meus avós Eu sou abençoado por ter essas máquinas na garagem Eu sou muito abençoado por viver nessa mansão com a minha família Eu sou um jovem multimilionário Eu ganho dinheiro com várias fontes de renda Eu tenho várias fontes de renda passiva Eu ganho dinheiro todos os meses sem fazer nada Hoje eu sou o dono da minha vida e do meu tempo Eu faço o que eu quero a hora que eu quero Eu estou sempre viajando com a minha família Conhecendo vários lugares no Brasil e no mundo É muito bom poder proporcionar todas essas coisas boas para minha família É muito bom ter dinheiro para poder fazer todas essas coisas Deus sempre me abençoou Hoje eu aprendi como ganhar dinheiro fácil Como multiplicar minha renda só usando o meu tempo Eu sempre faço o que eu tenho que fazer Eu nunca deixo nada para depois Por isso eu tenho essa vida abençoada Eu sou um jovem milionário E ganho muito dinheiro todos os meses Eu viajo para os melhores lugares Eu como nos melhores restaurantes E eu uso meu dinheiro para fazer o bem e ajudar as pessoas Eu gosto de ajudar as pessoas Hoje eu entendo como é importante fazer o bem e ter pensamentos positivos Eu não julgo as pessoas Eu sou um jovem bem sucedido Inteligente Bonito E eu trato bem todas as pessoas sempre Obrigado Deus por essa vida maravilhosa que eu tenho Obrigado por me abençoar tanto Pai Por me ensinar o segredo para essa vida de abundância E que eu possa levar isso adiante E ensinar o meu próximo a também ser feliz E conquistar uma vida abençoada Ser dono do próprio tempo E ter dinheiro para fazer tudo o que quiser na vida Obrigado por eu ser essa pessoa de sucesso E por eu sempre conquistar tudo o que eu quero na vida Eu sou muito abençoado Toda minha família está bem Todos estão saudáveis e felizes Eu sou um jovem milionário O primeiro milionário da minha família Eu sou muito abençoado por poder proporcionar essa mansão cinematográfica para os meus avós Eu sou muito abençoado por ter essas máquinas na garagem Eu sou muito abençoado por viver nessa mansão com a minha família Eu sou um jovem multimilionário Eu ganho dinheiro com várias fontes de renda Eu tenho várias fontes de renda passiva Eu ganho dinheiro todos os meses sem fazer nada Hoje eu sou o dono da minha vida e do meu tempo Eu faço o que eu quero a hora que eu quero Eu estou sempre viajando com a minha família Conhecendo vários lugares no Brasil e no mundo É muito bom poder proporcionar todas essas coisas boas para minha família É muito bom ter dinheiro para poder fazer todas essas coisas Deus sempre me abençoou Hoje eu aprendi como ganhar dinheiro fácil Como multiplicar minha renda só usando o meu tempo Eu sempre faço o que eu tenho que fazer Eu nunca deixo nada para depois Por isso eu tenho essa vida abençoada Por isso eu tenho essa vida abençoada Eu sou um jovem milionário E ganho muito dinheiro todos os meses Eu viajo para os melhores lugares Eu como nos melhores restaurantes E eu uso meu dinheiro para fazer o bem e ajudar as pessoas Eu gosto de ajudar as pessoas Hoje eu entendo como é importante fazer o bem E ter pensamentos positivos Eu sou um jovem bem-sucedido Eu sou um jovem bem-sucedido Inteligente Bonito E eu trato bem todas as pessoas sempre Obrigado, Deus, por essa vida maravilhosa que eu tenho Obrigado por me abençoar tanto, Pai Por me ensinar o segredo para essa vida de abundância E que eu possa levar isso adiante E ensinar o meu próximo a também ser feliz E conquistar uma vida abençoada Ser dono do próprio tempo E ter dinheiro para fazer tudo o que quiser na vida Obrigado por eu ser essa pessoa de sucesso E por eu sempre conquistar tudo o que eu quero na vida Eu sou muito abençoado Toda a minha família está bem Todos estão saudáveis e felizes Eu sou um jovem milionário O primeiro milionário da minha família Eu sou muito abençoado por poder proporcionar Essa mansão cinematográfica para os meus avós Eu sou abençoado por ter essas máquinas na garagem Eu sou muito abençoado por viver nessa mansão com a minha família Eu sou um jovem multimilionário Eu ganho dinheiro com várias fontes de renda Eu tenho várias fontes de renda passiva Eu ganho dinheiro todos os meses sem fazer nada Hoje eu sou o dono da minha vida E do meu tempo Eu faço o que eu quero A hora que eu quero Eu estou sempre viajando com a minha família Conhecendo vários lugares no Brasil e no mundo É muito bom poder proporcionar todas essas coisas boas para a minha família É muito bom ter dinheiro para poder fazer todas essas coisas Deus sempre me abençoou Hoje eu aprendi como ganhar dinheiro fácil Como multiplicar minha renda só usando o meu tempo Eu sempre faço o que eu tenho que fazer Eu nunca deixo nada para depois Por isso eu tenho essa vida abençoada Eu sou um jovem milionário E ganho muito dinheiro todos os meses Eu viajo para os melhores lugares Eu como nos melhores restaurantes E eu uso meu dinheiro para fazer o bem e ajudar as pessoas Eu gosto de ajudar as pessoas Hoje eu entendo como é importante fazer o bem E ter pensamentos positivos Eu não julgo as pessoas Eu sou um jovem bem sucedido Inteligente Bonito E eu trato bem todas as pessoas sempre Obrigado Deus por essa vida maravilhosa que eu tenho Obrigado por me abençoar tanto Pai Por me ensinar o segredo para essa vida de abundância E que eu possa levar isso adiante E ensinar o meu próximo a também ser feliz E conquistar uma vida abençoada Ser dono do próprio tempo E ter dinheiro para fazer tudo o que quiser na vida Obrigado por eu ser essa pessoa de sucesso E por eu sempre conquistar tudo o que eu quero na vida Eu sou muito abençoado Toda minha família está bem Todos estão saudáveis e felizes Eu sou um jovem milionário O primeiro milionário da minha família Eu sou muito abençoado por poder proporcionar essa mansão cinematográfica para os meus avós Eu sou abençoado por ter essas máquinas na garagem Eu sou muito abençoado por viver nessa mansão com a minha família Eu sou um jovem multimilionário Eu ganho dinheiro com várias fontes de renda Eu tenho várias fontes de renda passiva Eu ganho dinheiro todos os meses sem fazer nada Hoje eu sou o dono da minha vida e do meu tempo Eu faço o que eu quero a hora que eu quero Eu estou sempre viajando com a minha família Conhecendo vários lugares no Brasil e no mundo É muito bom poder proporcionar todas essas coisas boas para a minha família É muito bom ter dinheiro para poder fazer todas essas coisas Deus sempre me abençoou Hoje eu aprendi como ganhar dinheiro fácil Como multiplicar minha renda só usando o meu tempo Eu sempre faço o que eu tenho que fazer Eu nunca deixo nada para depois Por isso eu tenho essa vida abençoada Eu sou um jovem milionário E ganho muito dinheiro todos os meses Eu viajo para os melhores lugares Eu como nos melhores restaurantes E eu uso meu dinheiro para fazer o bem E ajudar as pessoas Eu gosto de ajudar as pessoas Hoje eu entendo como é importante fazer o bem E ter pensamentos positivos Eu não julgo as pessoas Eu sou um jovem bem sucedido Inteligente Bonito E eu trato bem todas as pessoas sempre Obrigado Deus por essa vida maravilhosa que eu tenho Obrigado por me abençoar tanto Pai Por me ensinar o segredo para essa vida de abundância E que eu possa levar isso adiante E ensinar o meu próximo a também ser feliz E conquistar uma vida abençoada Ser dono do próprio tempo E ter dinheiro para fazer tudo o que quiser na vida Obrigado por eu ser essa pessoa de sucesso E por eu sempre conquistar tudo o que eu quero na vida Eu sou muito abençoado Toda minha família está bem Todos estão saudáveis e felizes Eu sou um jovem milionário O primeiro milionário da minha família Eu sou muito abençoado por poder proporcionar essa mansão cinematográfica para os meus avós Eu sou abençoado por ter essas máquinas na garagem Eu sou muito abençoado por viver nessa mansão com a minha família Eu sou um jovem multimilionário Eu ganho dinheiro com várias fontes de renda Eu tenho várias fontes de renda passiva Eu ganho dinheiro todos os meses sem fazer nada Hoje eu sou o dono da minha vida e do meu tempo Eu faço o que eu quero a hora que eu quero Eu estou sempre viajando com a minha família Conhecendo vários lugares no Brasil e no mundo É muito bom poder proporcionar todas essas coisas boas para a minha família É muito bom ter dinheiro para poder fazer todas essas coisas Deus sempre me abençoou Hoje eu aprendi como ganhar dinheiro fácil Como multiplicar a minha renda só usando o meu tempo Eu sempre faço o que eu tenho que fazer Eu nunca deixo nada para depois Por isso eu tenho essa vida abençoada Eu sou um jovem milionário E ganho muito dinheiro todos os meses Eu viajo para os melhores lugares Eu como nos melhores restaurantes E eu uso meu dinheiro para fazer o bem e ajudar as pessoas Eu gosto de ajudar as pessoas Hoje eu entendo como é importante fazer o bem e ter pensamentos positivos Eu não julgo as pessoas Eu sou um jovem bem sucedido Eu sou um jovem bem sucedido Inteligente Bonito E eu trato bem todas as pessoas sempre Obrigado Deus por essa vida maravilhosa que eu tenho Obrigado por me abençoar tanto Pai Por me ensinar o segredo para essa vida de abundância E que eu possa levar isso adiante E ensinar o meu próximo a também ser feliz E conquistar uma vida abençoada Ser dono do próprio tempo E ter dinheiro para fazer tudo o que quiser na vida Obrigado por eu ser essa pessoa de sucesso E por eu sempre conquistar tudo o que eu quero na vida Eu sou muito abençoado Toda minha família está bem Todos estão saudáveis e felizes Eu sou um jovem milionário O primeiro milionário da minha família Eu sou muito abençoado por poder proporcionar essa mansão cinematográfica para os meus avós Eu sou abençoado por ter essas máquinas na garagem Eu sou muito abençoado por viver nessa mansão com a minha família Eu sou um jovem multimilionário Eu ganho dinheiro com várias fontes de renda Eu tenho várias fontes de renda passiva Eu ganho dinheiro todos os meses sem fazer nada Hoje eu sou o dono da minha vida e do meu tempo Eu faço o que eu quero a hora que eu quero Eu estou sempre viajando com a minha família Conhecendo vários lugares no Brasil e no mundo É muito bom poder proporcionar todas essas coisas boas para a minha família É muito bom ter dinheiro para poder fazer todas essas coisas Deus sempre me abençoou Hoje eu aprendi como ganhar dinheiro fácil Como multiplicar minha renda só usando o meu tempo Eu sempre faço o meu tempo Eu sempre faço o que eu tenho que fazer Eu nunca deixo nada para depois Por isso eu tenho essa vida abençoada Eu sou um jovem milionário E ganho muito dinheiro todos os meses Eu viajo para os melhores lugares Eu como nos melhores restaurantes E eu uso meu dinheiro para fazer o bem e ajudar as pessoas Eu gosto de ajudar as pessoas Hoje eu entendo como é importante fazer o bem e ter pensamentos positivos Eu não julgo as pessoas Eu sou um jovem bem sucedido Inteligente Bonito E eu trato bem todas as pessoas sempre Obrigado Deus por essa vida maravilhosa que eu tenho Obrigado por me abençoar tanto Pai Por me ensinar o segredo para essa vida de abundância E que eu possa levar isso adiante E ensinar o meu próximo a também ser feliz E conquistar uma vida abençoada Ser dono do próprio tempo E ter dinheiro para fazer tudo o que quiser na vida Obrigado por eu ser essa pessoa de sucesso E por eu sempre conquistar tudo o que eu quero na vida Eu sou muito abençoado Toda minha família está bem Todos estão saudáveis e felizes Eu sou um jovem milionário O primeiro milionário da minha família Eu sou muito abençoado por poder proporcionar essa mansão cinematográfica para os meus avós Eu sou muito abençoado por ter essas máquinas Eu sou muito abençoado por viver nessa mansão com a minha família Eu sou um jovem multimilionário Eu ganho dinheiro com várias fontes de renda Eu tenho várias fontes de renda Eu tenho várias fontes de renda passiva Eu ganho dinheiro todos os meses sem fazer nada Hoje eu sou o dono da minha vida E do meu tempo Eu faço o que eu quero A hora que eu quero Eu estou sempre viajando com a minha família Conhecendo vários lugares no Brasil e no mundo É muito bom poder proporcionar todas essas coisas boas para a minha família É muito bom ter dinheiro para poder fazer todas essas coisas Deus sempre me abençoou Hoje eu aprendi como ganhar dinheiro fácil Como multiplicar minha renda só usando o meu tempo Eu sempre faço o que eu tenho que fazer Eu nunca deixo nada para depois Por isso eu tenho essa vida abençoada Eu sou um jovem milionário E ganho muito dinheiro todos os meses Eu viajo para os melhores lugares Eu como nos melhores restaurantes E eu uso meu dinheiro para fazer o bem e ajudar as pessoas Eu gosto de ajudar as pessoas Hoje eu entendo como é importante fazer o bem e ter pensamentos positivos Eu não julgo as pessoas Eu sou um jovem bem sucedido Inteligente Bonito E eu trato bem todas as pessoas sempre Obrigado Deus por essa vida maravilhosa que eu tenho Obrigado por me abençoar tanto Pai Por me ensinar o segredo para essa vida de abundância E que eu possa levar isso adiante E ensinar o meu próximo a também ser feliz E conquistar uma vida abençoada Ser dono do próprio tempo E ter dinheiro para fazer tudo o que quiser na vida Obrigado por eu ser essa pessoa de sucesso E por eu sempre conquistar tudo o que eu quero na vida Eu sou muito abençoado Toda minha família está bem Todos estão saudáveis e felizes Eu sou um jovem milionário O primeiro milionário da minha família Eu sou muito abençoado por poder proporcionar essa mansão cinematográfica Para os meus avós Eu sou abençoado por ter essas máquinas na garagem Eu sou muito abençoado por viver nessa mansão com a minha família Eu sou um jovem multimilionário Eu ganho dinheiro com várias fontes de renda Eu tenho várias fontes de renda passiva Eu ganho dinheiro todos os meses sem fazer nada Hoje eu sou o dono da minha vida e do meu tempo Eu faço o que eu quero a hora que eu quero Eu estou sempre viajando com a minha família Conhecendo vários lugares no Brasil e no mundo É muito bom poder proporcionar todas essas coisas boas para minha família É muito bom ter dinheiro para poder fazer todas essas coisas Deus sempre me abençoou Hoje eu aprendi como ganhar dinheiro fácil Como multiplicar minha renda só usando o meu tempo Eu sempre faço o que eu tenho que fazer Eu nunca deixo nada para depois Por isso eu tenho essa vida abençoada Eu sou um jovem milionário E ganho muito dinheiro todos os meses Eu viajo para os melhores lugares Eu como nos melhores restaurantes E eu uso meu dinheiro para fazer o bem e ajudar as pessoas Eu gosto de ajudar as pessoas Hoje eu entendo como é importante fazer o bem e ter pensamentos positivos Eu não julgo as pessoas Eu sou um jovem bem sucedido Inteligente Bonito E eu trato bem todas as pessoas sempre Obrigado Deus por essa vida maravilhosa que eu tenho Obrigado por me abençoar tanto Pai Por me ensinar o segredo para essa vida de abundância E que eu possa levar isso adiante E ensinar o meu próximo a também ser feliz E conquistar uma vida abençoada Ser dono do próprio tempo E ter dinheiro para fazer tudo o que quiser na vida Obrigado por eu ser essa pessoa de sucesso E por eu sempre conquistar tudo o que eu quero na vida Eu sou muito abençoado Toda minha família está bem Todos estão saudáveis e felizes Eu sou um jovem milionário O primeiro milionário da minha família Eu sou muito abençoado por poder proporcionar essa mansão cinematográfica para os meus avós Eu sou abençoado por ter essas máquinas na garagem Eu sou muito abençoado por viver nessa mansão com a minha família Eu sou um jovem multimilionário Eu ganho dinheiro com várias fontes de renda Eu tenho várias fontes de renda passiva Eu ganho dinheiro todos os meses sem fazer nada Hoje eu sou o dono da minha vida e do meu tempo Eu faço o que eu quero a hora que eu quero Eu estou sempre viajando com a minha família Conhecendo vários lugares no Brasil e no mundo É muito bom poder proporcionar todas essas coisas boas para minha família É muito bom ter dinheiro para poder fazer todas essas coisas Deus sempre me abençoou Hoje eu aprendi como ganhar dinheiro fácil Como multiplicar minha renda só usando o meu tempo Eu sempre faço o que eu tenho que fazer Eu nunca deixo nada para depois Por isso eu tenho essa vida abençoada Eu sou um jovem milionário E ganho muito dinheiro todos os meses Eu viajo para os melhores lugares Eu como nos melhores restaurantes E eu uso meu dinheiro para fazer o bem e ajudar as pessoas Eu gosto de ajudar as pessoas Hoje eu entendo como é importante fazer o bem e ter pensamentos positivos Eu não julgo as pessoas Eu sou um jovem bem sucedido Inteligente Bonito E eu trato bem todas as pessoas sempre Obrigado Deus por essa vida maravilhosa que eu tenho Obrigado por me abençoar tanto Pai Por me ensinar o segredo para essa vida de abundância E que eu possa levar isso adiante E ensinar o meu próximo a também ser feliz E conquistar uma vida abençoada Ser dono do próprio tempo E ter dinheiro para fazer tudo o que quiser na vida Obrigado por eu ser essa pessoa de sucesso E por eu sempre conquistar tudo o que eu quero na vida Eu sou muito abençoado Eu sou muito abençoado por poder proporcionar essa mansão cinematográfica para os meus avós Eu sou muito abençoado por ter essas máquinas na garagem Eu sou muito abençoado por viver nessa mansão com a minha família Eu sou um jovem multimilionário Eu ganho dinheiro com várias fontes de renda Eu tenho várias fontes de renda passiva Eu ganho dinheiro todos os meses sem fazer nada Hoje eu sou o dono da minha vida e do meu tempo Eu faço o que eu quero A hora que eu quero Eu estou sempre viajando com a minha família Conhecendo vários lugares no Brasil e no mundo É muito bom poder proporcionar todas essas coisas boas para a minha família É muito bom ter dinheiro para poder fazer todas essas coisas Deus sempre me abençoou Hoje eu aprendi como ganhar dinheiro fácil Como multiplicar minha renda só usando o meu tempo Eu sempre faço o que eu tenho que fazer Eu nunca deixo nada para depois Por isso eu tenho essa vida abençoada Eu sou um jovem milionário E ganho muito dinheiro todos os meses Eu viajo para os melhores lugares Eu como nos melhores restaurantes E eu uso meu dinheiro para fazer o bem e ajudar as pessoas Eu gosto de ajudar as pessoas Eu gosto de ajudar as pessoas Hoje eu entendo como é importante fazer o bem e ter pensamentos positivos Eu sou um jovem bem-sucedido Eu sou um jovem bem-sucedido E que eu possa levar isso adiante E ensinar o meu próximo a também ser feliz E conquistar uma vida abençoada Ser dono do próprio tempo E ter dinheiro para fazer tudo o que quiser na vida Obrigado por eu ser essa pessoa de sucesso E por eu sempre conquistar tudo o que eu quero na vida Eu sou muito abençoado Toda minha família está bem Todos estão saudáveis e felizes Eu sou um jovem milionário O primeiro milionário da minha família Eu sou muito abençoado por poder proporcionar essa mansão cinematográfica para os meus avós Eu sou abençoado por ter essas máquinas na garagem Eu sou muito abençoado por viver nessa mansão com a minha família Eu sou um jovem multimilionário Eu ganho dinheiro com várias fontes de renda Eu tenho várias fontes de renda passiva Eu ganho dinheiro todos os meses sem fazer nada Hoje eu sou o dono da minha vida e do meu tempo Eu faço o que eu quero a hora que eu quero Eu estou sempre viajando com a minha família Conhecendo vários lugares no Brasil e no mundo É muito bom poder proporcionar todas essas coisas boas para minha família É muito bom ter dinheiro para poder fazer todas essas coisas Deus sempre me abençoou Hoje eu aprendi como ganhar dinheiro fácil Como multiplicar minha renda só usando o meu tempo Eu sempre faço o que eu tenho que fazer Eu nunca deixo nada para depois Por isso eu tenho essa vida abençoada Eu sou um jovem milionário E ganho muito dinheiro todos os meses Eu viajo para os melhores lugares Eu como nos melhores restaurantes E eu uso meu dinheiro para fazer o bem e ajudar as pessoas Eu gosto de ajudar as pessoas Hoje eu entendo como é importante fazer o bem e ter pensamentos positivos Eu não julgo as pessoas Eu sou um jovem bem sucedido Inteligente Bonito E eu trato bem todas as pessoas sempre Obrigado, Deus, por essa vida maravilhosa que eu tenho Obrigado por me abençoar tanto, Pai Por me ensinar o segredo para essa vida de abundância E que eu possa levar isso adiante E ensinar o meu próximo a também ser feliz E conquistar uma vida abençoada Ser dono do próprio tempo E ter dinheiro para fazer tudo o que quiser na vida Obrigado por eu ser essa pessoa de sucesso E por eu sempre conquistar tudo o que eu quero na vida Eu sou muito abençoado Toda a minha família está bem Todos estão saudáveis e felizes Eu sou um jovem milionário O primeiro milionário da minha família Eu sou muito abençoado por poder proporcionar essa mansão cinematográfica para os meus avós Eu sou abençoado por ter essas máquinas Eu ganho dinheiro todos os meses sem fazer nada Hoje eu sou o dono da minha vida e do meu tempo Eu faço o que eu quero a hora que eu quero Eu estou sempre viajando com a minha família Conhecendo vários lugares no Brasil e no mundo É muito bom poder proporcionar todas essas coisas boas para minha família É muito bom ter dinheiro para poder fazer todas essas coisas Deus sempre me abençoou Hoje eu aprendi como ganhar dinheiro fácil Como multiplicar minha renda só usando o meu tempo Eu sempre faço o que eu tenho que fazer Eu nunca deixo nada para depois Por isso eu tenho essa vida abençoada Eu sou um jovem milionário E ganho muito dinheiro todos os meses Eu viajo para os melhores lugares Eu como nos melhores restaurantes E eu uso meu dinheiro para fazer o bem e ajudar as pessoas Eu gosto de ajudar as pessoas Hoje eu entendo como é importante fazer o bem e ter pensamentos positivos Eu não julgo as pessoas Eu sou um jovem bem sucedido Inteligente Bonito E eu trato bem todas as pessoas sempre Obrigado Deus por essa vida maravilhosa que eu tenho Obrigado por me abençoar tanto Pai Por me ensinar o segredo para essa vida de abundância E que eu possa levar isso adiante E ensinar o meu próximo a também ser feliz E conquistar uma vida abençoada Ser dono do próprio tempo E ter dinheiro para fazer tudo o que quiser na vida Obrigado por eu ser essa pessoa de sucesso E por eu sempre conquistar tudo o que eu quero na vida Eu sou muito abençoado Eu sou muito abençoado por poder proporcionar essa mansão cinematográfica para os meus avós Eu sou muito abençoado por ter essas máquinas Eu sou muito abençoado por viver nessa mansão com a minha família Eu sou um jovem multimilionário Eu ganho dinheiro com várias fontes de renda Eu tenho várias fontes de renda passiva Eu ganho dinheiro todos os meses sem fazer nada Hoje eu sou o dono da minha vida e do meu tempo Eu faço o que eu quero A hora que eu quero Eu estou sempre viajando com a minha família Conhecendo vários lugares no Brasil e no mundo É muito bom poder proporcionar todas essas coisas boas para a minha família É muito bom ter dinheiro para poder fazer todas essas coisas Deus sempre me abençoou Hoje eu aprendi como ganhar dinheiro fácil Como multiplicar minha renda só usando o meu tempo Eu sempre faço o que eu tenho que fazer Eu nunca deixo nada para depois Por isso eu tenho essa vida abençoada Eu sou um jovem milionário E ganho muito dinheiro todos os meses Eu viajo para os melhores lugares Eu como nos melhores restaurantes E eu uso meu dinheiro para fazer o bem e ajudar as pessoas Eu gosto de ajudar as pessoas Hoje eu entendo como é importante fazer o bem e ter pensamentos positivos Eu não julgo as pessoas Eu sou um jovem bem sucedido Inteligente Bonito E eu trato bem todas as pessoas sempre Obrigado Deus por essa vida maravilhosa que eu tenho Obrigado por me abençoar tanto Pai Por me ensinar o segredo para essa vida de abundância E que eu possa levar isso adiante E ensinar o meu próximo a também ser feliz E conquistar uma vida abençoada Ser dono do próprio tempo E ter dinheiro para fazer tudo o que quiser na vida Obrigado por eu ser essa pessoa de sucesso E por eu sempre conquistar tudo o que eu quero na vida Eu sou muito abençoado Toda minha família está bem Todos estão saudáveis e felizes Eu sou um jovem milionário O primeiro milionário da minha família Eu sou muito abençoado por poder proporcionar essa mansão cinematográfica para os meus avós Eu sou abençoado por ter essas máquinas na garagem Eu sou muito abençoado por viver nessa mansão com a minha família Eu sou um jovem multimilionário Eu ganho dinheiro com várias fontes de renda Eu tenho várias fontes de renda passiva Eu ganho dinheiro todos os meses sem fazer nada Hoje eu sou o dono da minha vida e do meu tempo Eu faço o que eu quero a hora que eu quero Eu estou sempre viajando com a minha família Conhecendo vários lugares no Brasil e no mundo É muito bom poder proporcionar todas essas coisas boas para a minha família É muito bom ter dinheiro para poder fazer todas essas coisas Deus sempre me abençoou Hoje eu aprendi como ganhar dinheiro fácil Como multiplicar minha renda só usando o meu tempo Eu sempre faço o que eu tenho que fazer Eu nunca deixo nada para depois Por isso eu tenho essa vida abençoada Eu sou um jovem milionário E ganho muito dinheiro todos os meses Eu viajo para os melhores lugares Eu como nos melhores restaurantes E eu uso meu dinheiro para fazer o bem e ajudar as pessoas Eu gosto de ajudar as pessoas Hoje eu entendo como é importante fazer o bem e ter pensamentos positivos Eu não julgo as pessoas Eu sou um jovem bem sucedido Inteligente Eu sou um jovem mais bonito E eu trato bem todas as pessoas sempre Obrigado Deus por essa vida maravilhosa que eu tenho Obrigado por me abençoar tanto Pai Por me ensinar o segredo para essa vida de abundância E que eu possa levar isso adiante E ensinar o meu próximo a também ser feliz E conquistar uma vida abençoada Ser dono do próprio tempo E ter dinheiro para fazer tudo o que quiser na vida Obrigado por eu ser essa pessoa de sucesso E por eu sempre conquistar tudo o que eu quero na vida Eu sou muito abençoado Toda minha família está bem Todos estão saudáveis e felizes Eu sou um jovem milionário O primeiro milionário da minha família Eu sou muito abençoado por poder proporcionar essa mansão cinematográfica para os meus avós Eu sou abençoado por ter essas máquinas na garagem Eu sou muito abençoado por viver nessa mansão com a minha família Eu sou um jovem multimilionário Eu sou um jovem milionário Eu ganho dinheiro com várias fontes de renda Eu tenho várias fontes de renda passiva Eu ganho dinheiro todos os meses sem fazer nada Hoje eu sou o dono da minha vida e do meu tempo Eu faço o que eu quero a hora que eu quero Eu estou sempre viajando com a minha família Conhecendo vários lugares no Brasil e no mundo É muito bom poder proporcionar todas essas coisas boas para minha família É muito bom ter dinheiro para poder fazer todas essas coisas Deus sempre me abençoou Hoje eu aprendi como ganhar dinheiro fácil Como multiplicar minha renda só usando o meu tempo Eu sempre faço o que eu tenho que fazer Eu nunca deixo nada para depois Por isso eu tenho essa vida abençoada Eu sou um jovem milionário E ganho muito dinheiro todos os meses Eu viajo para os melhores lugares Eu como nos melhores restaurantes E eu uso meu dinheiro para fazer o bem e ajudar as pessoas Eu gosto de ajudar as pessoas Hoje eu entendo como é importante fazer o bem e ter pensamentos positivos Eu não julgo as pessoas Eu sou um jovem bem sucedido Inteligente Bonito E eu trato bem todas as pessoas sempre Obrigado Deus por essa vida maravilhosa que eu tenho Obrigado por me abençoar tanto Pai Por me ensinar o segredo para essa vida de abundância E que eu possa levar isso adiante E ensinar o meu próximo a também ser feliz E conquistar uma vida abençoada Ser dono do próprio tempo E ter dinheiro para fazer tudo o que quiser na vida Obrigado por eu ser essa pessoa de sucesso E por eu sempre conquistar tudo o que eu quero na vida Eu sou muito abençoado Toda minha família está bem Todos estão saudáveis e felizes Eu sou muito abençoado por poder proporcionar essa mansão cinematográfica para os meus avós Eu sou abençoado por ter essas máquinas na garagem Eu sou muito abençoado por viver nessa mansão com a minha família Eu sou um jovem multimilionário Eu ganho dinheiro com várias fontes de renda Eu tenho várias fontes de renda passiva Eu ganho dinheiro todos os meses sem fazer nada Hoje eu sou o dono da minha vida e do meu tempo Eu faço o que eu quero a hora que eu quero Eu estou sempre viajando com a minha família Conhecendo vários lugares no Brasil e no mundo É muito bom poder proporcionar todas essas coisas boas para a minha família É muito bom ter dinheiro para poder fazer todas essas coisas Deus sempre me abençoou Hoje eu aprendi como ganhar dinheiro fácil Como multiplicar minha renda só usando o meu tempo Eu sempre faço o que eu tenho que fazer Eu nunca deixo nada para depois Por isso eu tenho essa vida abençoada Eu sou um jovem milionário E ganho muito dinheiro todos os meses Eu viajo para os melhores lugares Eu como nos melhores restaurantes E eu uso meu dinheiro para fazer o bem e ajudar as pessoas Eu gosto de ajudar as pessoas Eu gosto de ajudar as pessoas Hoje eu entendo como é importante fazer o bem e ter pensamentos positivos Eu não julgo as pessoas Eu sou um jovem bem sucedido Inteligente Bonito E eu trato bem todas as pessoas sempre Obrigado Deus por essa vida maravilhosa que eu tenho Obrigado por me abençoar tanto Por me ensinar o segredo para essa vida de abundância E que eu possa levar isso adiante E ensinar o meu próximo a também ser feliz E conquistar uma vida abençoada Ser dono do próprio tempo E ter dinheiro para fazer tudo o que quiser na vida Obrigado por eu ser essa pessoa de sucesso E por eu sempre conquistar tudo o que eu quero na vida Eu sou muito abençoado Toda minha família está bem Todos estão saudáveis e felizes Eu sou um jovem milionário O primeiro milionário da minha família Eu sou muito abençoado Por poder proporcionar essa mansão Cinematográfica para os meus avós Eu sou abençoado por ter essas máquinas na garagem Eu sou muito abençoado Por viver nessa mansão com a minha família Eu sou um jovem multimilionário Eu ganho dinheiro com várias fontes de renda Eu tenho várias fontes de renda passiva Eu ganho dinheiro todos os meses sem fazer nada Hoje eu sou o dono da minha vida e do meu tempo Eu faço o que eu quero A hora que eu quero Eu estou sempre viajando com a minha família Conhecendo vários lugares no Brasil e no mundo É muito bom poder proporcionar todas essas coisas boas para a minha família É muito bom ter dinheiro para poder fazer todas essas coisas Deus sempre me abençoou Hoje eu aprendi como ganhar dinheiro fácil Como multiplicar minha renda só usando o meu tempo Eu sempre faço o que eu tenho que fazer Eu nunca deixo nada para depois Por isso eu tenho essa vida abençoada Eu sou um jovem milionário E ganho muito dinheiro todos os meses Eu viajo para os melhores lugares Eu como nos melhores restaurantes E eu uso meu dinheiro para fazer o bem E ajudar as pessoas Eu gosto de ajudar as pessoas Hoje eu entendo como é importante fazer o bem E ter pensamentos positivos Eu não julgo as pessoas Eu sou um jovem bem sucedido Inteligente Bonito E eu trato bem todas as pessoas sempre Obrigado Deus por essa vida maravilhosa que eu tenho Obrigado por me abençoar tanto Pai Por me ensinar o segredo para essa vida de abundância E que eu possa levar isso adiante E ensinar o meu próximo a também ser feliz E conquistar uma vida abençoada Ser dono do próprio tempo E ter dinheiro para fazer tudo o que quiser na vida Obrigado por eu ser essa pessoa de sucesso E por eu sempre conquistar tudo o que eu quero na vida Eu sou muito abençoado Toda minha família está bem Todos estão saudáveis e felizes Eu sou um jovem milionário O primeiro milionário da minha família Eu sou muito abençoado por poder proporcionar essa mansão cinematográfica para os meus avós Eu sou abençoado por ter essas máquinas na garagem Eu sou muito abençoado por viver nessa mansão com a minha família Eu sou um jovem multimilionário Eu sou um jovem multimilionário Eu ganho dinheiro com várias fontes de renda Eu tenho várias fontes de renda passiva Eu ganho dinheiro todos os meses sem fazer nada Hoje eu sou o dono da minha vida e do meu tempo Eu faço o que eu quero a hora que eu quero Eu estou sempre viajando com a minha família Conhecendo vários lugares no Brasil e no mundo É muito bom poder proporcionar todas essas coisas boas para minha família É muito bom ter dinheiro para poder fazer todas essas coisas Deus sempre me abençoou Hoje eu aprendi como ganhar dinheiro fácil Como multiplicar minha renda só usando o meu tempo Eu sempre faço o que eu tenho que fazer Eu nunca deixo nada para depois Por isso eu tenho essa vida abençoada Eu sou um jovem milionário E ganho muito dinheiro todos os meses Eu viajo para os melhores lugares Eu como nos melhores restaurantes E eu uso meu dinheiro para fazer o bem e ajudar as pessoas Eu gosto de ajudar as pessoas Hoje eu entendo como é importante fazer o bem e ter pensamentos positivos Eu não julgo as pessoas Eu sou um jovem bem sucedido Inteligente Bonito E eu trato bem todas as pessoas sempre Obrigado Deus por essa vida maravilhosa que eu tenho Obrigado por me abençoar tanto Pai Por me ensinar o segredo para essa vida de abundância E que eu possa levar isso adiante E ensinar o meu próximo a também ser feliz E conquistar uma vida abençoada Ser dono do próprio tempo E ter dinheiro para fazer tudo o que quiser na vida Obrigado por eu ser essa pessoa de sucesso E por eu sempre conquistar tudo o que eu quero na vida Eu sou muito abençoado Toda minha família está bem Todos estão saudáveis e felizes Eu sou um jovem milionário O primeiro milionário da minha família Eu sou muito abençoado por poder proporcionar essa mansão cinematográfica para os meus avós Eu sou abençoado por ter essas máquinas na garagem Eu sou muito abençoado por viver nessa mansão com a minha família Eu sou um jovem multimilionário Eu ganho dinheiro com várias fontes de renda Eu tenho várias fontes de renda passiva Eu ganho dinheiro todos os meses sem fazer nada Hoje eu sou o dono da minha vida e do meu tempo Eu faço o que eu quero a hora que eu quero Eu estou sempre viajando com a minha família Conhecendo vários lugares no Brasil e no mundo É muito bom poder proporcionar todas essas coisas boas para minha família É muito bom ter dinheiro para poder fazer todas essas coisas Deus sempre me abençoou Hoje eu aprendi como ganhar dinheiro fácil Como multiplicar minha renda só usando o meu tempo Eu sempre faço o que eu tenho que fazer Eu nunca deixo nada para depois Por isso eu tenho essa vida abençoada Eu sou um jovem milionário E ganho muito dinheiro todos os meses Eu viajo para os melhores lugares Eu como nos melhores restaurantes E eu uso meu dinheiro para fazer o bem E ajudar as pessoas Eu gosto de ajudar as pessoas Hoje eu entendo como é importante fazer o bem E ter pensamentos positivos Eu não julgo as pessoas Eu sou um jovem bem sucedido Inteligente Bonito E eu trato bem todas as pessoas sempre Obrigado, Deus, por essa vida maravilhosa que eu tenho Obrigado por me abençoar tanto, Pai Por me ensinar o segredo para essa vida de abundância E que eu possa levar isso adiante E ensinar o meu próximo a também ser feliz E conquistar uma vida abençoada Ser dono do próprio tempo E ter dinheiro para fazer tudo o que quiser na vida Obrigado por eu ser essa pessoa de sucesso E por eu sempre conquistar tudo o que eu quero na vida Eu sou muito abençoado Toda minha família está bem Todos estão saudáveis e felizes Eu sou um jovem milionário O primeiro milionário da minha família Eu sou muito abençoado Eu sou muito abençoado por poder proporcionar essa mansão cinematográfica para os meus avós Eu sou abençoado por ter essas máquinas Eu sou muito abençoado por ter essas máquinas na garagem Eu sou um jovem multimilionário Eu sou um jovem multimilionário Eu ganho dinheiro com várias fontes de renda Eu tenho várias fontes de renda passiva Eu ganho dinheiro todos os meses sem fazer nada Hoje eu sou o dono da minha vida e do meu tempo Eu faço o que eu quero a hora que eu quero Eu estou sempre viajando com a minha família Conhecendo vários lugares no Brasil e no mundo É muito bom poder proporcionar todas essas coisas boas para minha família É muito bom ter dinheiro para poder fazer todas essas coisas Deus sempre me abençoou Hoje eu aprendi como ganhar dinheiro fácil Como multiplicar minha renda só usando o meu tempo Eu sempre faço o que eu tenho que fazer Eu nunca deixo nada para depois Por isso eu tenho essa vida abençoada Eu sou um jovem milionário E ganho muito dinheiro todos os meses Eu viajo para os melhores lugares Eu como nos melhores restaurantes E eu uso meu dinheiro para fazer o bem e ajudar as pessoas Eu gosto de ajudar as pessoas Hoje eu entendo como é importante fazer o bem e ter pensamentos positivos Eu não julgo as pessoas Eu não julgo as pessoas Eu sou um jovem bem sucedido Inteligente Bonito E eu trato bem todas as pessoas sempre Obrigado Deus por essa vida maravilhosa que eu tenho Obrigado por me abençoar tanto Pai Por me ensinar o segredo para essa vida de abundância E que eu possa levar isso adiante E ensinar o meu próximo a também ser feliz E conquistar uma vida abençoada Ser dono do próprio tempo E ter dinheiro para fazer tudo o que quiser na vida Obrigado por eu ser essa pessoa de sucesso E por eu sempre conquistar tudo o que eu quero na vida Eu sou muito abençoado Toda minha família está bem Todos estão saudáveis e felizes Eu sou um jovem milionário O primeiro milionário da minha família Eu sou muito abençoado por poder proporcionar essa mansão cinematográfica para os meus avós Eu sou abençoado por ter essas máquinas na garagem Eu sou muito abençoado por viver nessa mansão com a minha família Eu sou um jovem multimilionário Eu ganho dinheiro com várias fontes de renda Eu tenho várias fontes de renda passiva Eu ganho dinheiro todos os meses sem fazer nada Hoje eu sou o dono da minha vida e do meu tempo Eu faço o que eu quero a hora que eu quero Eu estou sempre viajando com a minha família Conhecendo vários lugares no Brasil e no mundo É muito bom poder proporcionar todas essas coisas boas para minha família É muito bom ter dinheiro para poder fazer todas essas coisas Deus sempre me abençoou Hoje eu aprendi como ganhar dinheiro fácil Como multiplicar minha renda só usando o meu tempo Eu sempre faço o que eu tenho que fazer Eu nunca deixo nada para depois Por isso eu tenho essa vida abençoada Eu sou um jovem milionário E ganho muito dinheiro todos os meses Eu viajo para os melhores lugares Eu como nos melhores restaurantes E eu uso meu dinheiro para fazer o bem e ajudar as pessoas Hoje eu entendo como é importante fazer o bem e ter pensamentos positivos Eu não julgo as pessoas Eu sou um jovem bem sucedido Inteligente Bonito E eu trato bem todas as pessoas sempre Obrigado Deus por essa vida maravilhosa que eu tenho Obrigado por me abençoar tanto Pai Por me ensinar o segredo para essa vida de abundância E que eu possa levar isso adiante E ensinar o meu próximo a também ser feliz E conquistar uma vida abençoada Ser dono do próprio tempo E ter dinheiro para fazer tudo o que quiser na vida Obrigado por eu ser essa pessoa de sucesso E por eu sempre conquistar tudo o que eu quero na vida Eu sou muito abençoado Toda a minha família está bem Todos estão saudáveis e felizes Eu sou um jovem milionário O primeiro milionário da minha família Eu sou muito abençoado por poder proporcionar essa mansão cinematográfica para os meus avós Eu sou abençoado por ter essas máquinas na garagem Eu sou muito abençoado por viver nessa mansão com a minha família Eu sou um jovem multimilionário Eu ganho dinheiro com várias fontes de renda Eu tenho várias fontes de renda passiva Eu ganho dinheiro todos os meses sem fazer nada Hoje eu sou o dono da minha vida E do meu tempo Eu faço o que eu quero A hora que eu quero Eu estou sempre viajando com a minha família Conhecendo vários lugares no Brasil e no mundo É muito bom poder proporcionar todas essas coisas boas para minha família É muito bom ter dinheiro para poder fazer todas essas coisas Deus sempre me abençoou Hoje eu aprendi como ganhar dinheiro fácil Como multiplicar minha renda só usando o meu tempo Eu sempre faço o que eu tenho que fazer Eu nunca deixo nada para depois Por isso eu tenho essa vida abençoada Eu sou um jovem milionário E ganho muito dinheiro todos os meses Eu viajo para os melhores lugares Eu como nos melhores restaurantes E eu uso meu dinheiro para fazer o bem e ajudar as pessoas Eu gosto de ajudar as pessoas Hoje eu entendo como é importante fazer o bem e ter pensamentos positivos Eu não julgo as pessoas Eu sou um jovem bem sucedido Inteligente, bonito E eu trato bem todas as pessoas sempre Obrigado Deus por essa vida maravilhosa que eu tenho Obrigado por me abençoar tanto Pai Por me ensinar o segredo para essa vida de abundância E que eu possa levar isso adiante E ensinar o meu próximo a também ser feliz E conquistar uma vida abençoada Ser dono do próprio tempo E ter dinheiro para fazer tudo o que quiser na vida Obrigado por eu ser essa pessoa de sucesso E por eu sempre conquistar tudo o que eu quero na vida Eu sou muito abençoado Toda minha família está bem Todos estão saudáveis e felizes Eu sou um jovem milionário O primeiro milionário da minha família Eu sou muito abençoado por poder proporcionar essa mansão cinematográfica para os meus avós Eu sou abençoado por ter essas máquinas na garagem Eu sou muito abençoado por viver nessa mansão com a minha família Eu sou um jovem multimilionário Eu ganho dinheiro com várias fontes de renda Eu tenho várias fontes de renda passiva Eu ganho dinheiro todos os meses sem fazer nada Hoje eu sou o dono da minha vida e do meu tempo Eu faço o que eu quero a hora que eu quero Eu estou sempre viajando com a minha família Conhecendo vários lugares no Brasil e no mundo É muito bom poder proporcionar todas essas coisas boas para a minha família É muito bom ter dinheiro para poder fazer todas essas coisas Deus sempre me abençoou Hoje eu aprendi como ganhar dinheiro fácil Como multiplicar minha renda só usando o meu tempo Eu sempre faço o que eu tenho que fazer Eu nunca deixo nada para depois Por isso eu tenho essa vida abençoada Eu sou um jovem milionário E ganho muito dinheiro todos os meses Eu viajo para os melhores lugares Eu como nos melhores restaurantes E eu uso meu dinheiro para fazer o bem e ajudar as pessoas Hoje eu entendo como é importante fazer o bem e ter pensamentos positivos Eu não julgo as pessoas Eu sou um jovem bem sucedido Inteligente Eu sou um jovem mais bonito E eu trato bem todas as pessoas sempre Obrigado Deus por essa vida maravilhosa que eu tenho Obrigado por me abençoar tanto Pai Por me ensinar o segredo para essa vida de abundância E que eu possa levar isso adiante E ensinar o meu próximo a também ser feliz E conquistar uma vida abençoada Ser dono do próprio tempo E ter dinheiro para fazer tudo o que quiser na vida Obrigado por eu ser essa pessoa de sucesso E por eu sempre conquistar tudo o que eu quero na vida Eu sou muito abençoado Toda minha família está bem Todos estão saudáveis e felizes Eu sou um jovem milionário O primeiro milionário da minha família Eu sou muito abençoado por poder proporcionar essa mansão cinematográfica Para os meus avós Eu sou abençoado por ter essas máquinas na garagem Eu sou muito abençoado por viver nessa mansão com a minha família Eu sou um jovem multimilionário Eu ganho dinheiro com várias fontes de renda Eu tenho várias fontes de renda passiva Eu ganho dinheiro todos os meses sem fazer nada Hoje eu sou o dono da minha vida e do meu tempo Eu faço o que eu quero a hora que eu quero Eu estou sempre viajando com a minha família Conhecendo vários lugares no Brasil e no mundo É muito bom poder proporcionar todas essas coisas boas para minha família É muito bom ter dinheiro para poder fazer todas essas coisas Deus sempre me abençoou Hoje eu aprendi como ganhar dinheiro fácil Como multiplicar minha renda só usando o meu tempo Eu sempre faço o que eu tenho que fazer Eu nunca deixo nada para depois Por isso eu tenho essa vida abençoada Eu sou um jovem milionário E ganho muito dinheiro todos os meses Eu viajo para os melhores lugares Eu como nos melhores restaurantes E eu uso meu dinheiro para fazer o bem e ajudar as pessoas Eu gosto de ajudar as pessoas Eu gosto de ajudar as pessoas Hoje eu entendo como é importante fazer o bem e ter pensamentos positivos Eu não julgo as pessoas Eu sou um jovem bem sucedido, inteligente, bonito E eu trato bem todas as pessoas sempre Obrigado, Deus, por essa vida maravilhosa que eu tenho Obrigado por me abençoar tanto, Pai Por me ensinar o segredo para essa vida de abundância E que eu possa levar isso adiante E ensinar o meu próximo a também ser feliz E conquistar uma vida abençoada Ser dono do próprio tempo E ter dinheiro para fazer tudo o que quiser na vida Obrigado por eu ser essa pessoa de sucesso E por eu sempre conquistar tudo o que eu quero na vida Eu sou muito abençoado Eu sou muito abençoado por poder proporcionar essa mansão cinematográfica para os meus avós Eu sou muito abençoado por ter essas máquinas Eu ganho dinheiro todos os meses sem fazer nada Hoje eu sou o dono da minha vida e do meu tempo Eu faço o que eu quero a hora que eu quero Eu estou sempre viajando com a minha família Conhecendo vários lugares no Brasil e no mundo É muito bom poder proporcionar todas essas coisas É muito bom ter dinheiro para poder fazer todas essas coisas Eu sou muito abençoado por ter todas as coisas Deus sempre me abençoou Hoje eu aprendi como ganhar dinheiro fácil Como multiplicar minha renda só usando o meu tempo Eu sempre faço o meu tempo Eu sempre faço o que eu tenho que fazer Eu nunca deixo nada para depois Por isso eu tenho essa vida abençoada Eu sou um jovem milionário E ganho muito dinheiro todos os meses Eu viajo para os melhores lugares Eu como nos melhores restaurantes E eu uso meu dinheiro para fazer o bem E ajudar as pessoas Eu gosto de ajudar as pessoas Hoje eu entendo como é importante fazer o bem E ter pensamentos positivos Eu não julgo as pessoas Eu sou um jovem bem sucedido Inteligente Bonito E eu trato bem todas as pessoas sempre Obrigado Deus por essa vida maravilhosa que eu tenho Obrigado por me abençoar tanto Pai Por me ensinar o segredo para essa vida de abundância E que eu possa levar isso adiante E ensinar o meu próximo a também ser feliz E conquistar uma vida abençoada Ser dono do próprio tempo E ter dinheiro para fazer tudo o que quiser na vida Obrigado por eu ser essa pessoa de sucesso E por eu sempre conquistar tudo o que eu quero na vida Eu sou muito abençoado Toda minha família está bem Todos estão saudáveis e felizes Eu sou muito abençoado por poder proporcionar essa mansão cinematográfica para os meus avós Eu sou abençoado por ter essas máquinas na garagem Eu sou muito abençoado por viver nessa mansão com a minha família Eu sou um jovem multimilionário Eu ganho dinheiro com várias fontes de renda Eu tenho várias fontes de renda passiva Eu ganho dinheiro todos os meses sem fazer nada Hoje eu sou o dono da minha vida e do meu tempo Eu faço o que eu quero a hora que eu quero Eu estou sempre viajando com a minha família Conhecendo vários lugares no Brasil e no mundo É muito bom poder proporcionar todas essas coisas boas para a minha família É muito bom ter dinheiro para poder fazer todas essas coisas Deus sempre me abençoou Hoje eu aprendi como ganhar dinheiro fácil Como multiplicar minha renda só usando o meu tempo Eu sempre faço o que eu tenho que fazer Eu nunca deixo nada para depois Por isso eu tenho essa vida abençoada Eu sou um jovem milionário E ganho muito dinheiro todos os meses Eu viajo para os melhores lugares Eu como nos melhores restaurantes E eu uso meu dinheiro para fazer o bem e ajudar as pessoas Eu gosto de ajudar as pessoas Hoje eu entendo como é importante fazer o bem e ter pensamentos positivos Eu não julgo as pessoas Eu sou um jovem bem sucedido Inteligente Bonito E eu trato bem todas as pessoas sempre Obrigado Deus por essa vida maravilhosa que eu tenho Obrigado por me abençoar tanto Pai Por me ensinar o segredo para essa vida de abundância E que eu possa levar isso adiante E ensinar o meu próximo a também ser feliz E conquistar uma vida abençoada Ser dono do próprio tempo E ter dinheiro para fazer tudo o que quiser na vida Obrigado por eu ser essa pessoa de sucesso E por eu sempre conquistar tudo o que eu quero na vida Eu sou muito abençoado Toda minha família está bem Todos estão saudáveis e felizes Eu sou um jovem milionário O primeiro milionário da minha família Eu sou muito abençoado por poder proporcionar essa mansão cinematográfica para os meus avós Eu sou abençoado por ter essas máquinas na garagem Eu sou muito abençoado por viver nessa mansão Eu sou muito abençoado por ter essa mansão com a minha família Eu sou um jovem multimilionário Eu ganho dinheiro com várias fontes de renda Eu tenho várias fontes de renda passiva Eu ganho dinheiro todos os meses sem fazer nada Hoje eu sou o dono da minha vida e do meu tempo Eu faço o que eu quero Eu faço o que eu quero Eu estou sempre viajando com a minha família Conhecendo vários lugares no Brasil e no mundo É muito bom poder proporcionar todas essas coisas boas para minha família É muito bom ter dinheiro para poder fazer todas essas coisas Deus sempre me abençoou Hoje eu aprendi como ganhar dinheiro fácil Como multiplicar minha renda só usando o meu tempo Eu sempre faço o que eu tenho que fazer Eu nunca deixo nada para depois Por isso eu tenho essa vida abençoada Eu sou um jovem milionário E ganho muito dinheiro todos os meses Eu viajo para os melhores lugares Eu como nos melhores restaurantes E eu uso meu dinheiro para fazer o bem e ajudar as pessoas Eu gosto de ajudar as pessoas Hoje eu entendo como é importante fazer o bem e ter pensamentos positivos Eu não julgo as pessoas Eu sou um jovem bem sucedido Inteligente, bonito E eu trato bem todas as pessoas sempre Obrigado Deus por essa vida maravilhosa que eu tenho Obrigado por me abençoar tanto Pai Por me ensinar o segredo para essa vida de abundância E que eu possa levar isso adiante E ensinar o meu próximo a também ser feliz E conquistar uma vida abençoada Ser dono do próprio tempo E ter dinheiro para fazer tudo o que quiser na vida Obrigado por eu ser essa pessoa de sucesso E por eu sempre conquistar tudo o que eu quero na vida Eu sou muito abençoado Toda minha família está bem Todos estão saudáveis e felizes Eu sou um jovem milionário O primeiro milionário da minha família Eu sou muito abençoado por poder proporcionar essa mansão cinematográfica para os meus avós Eu sou abençoado por ter essas máquinas na garagem Eu sou muito abençoado por viver nessa mansão com a minha família Eu sou um jovem multimilionário Eu ganho dinheiro com várias fontes de renda Eu tenho várias fontes de renda passiva Eu ganho dinheiro todos os meses sem fazer nada Hoje eu sou o dono da minha vida e do meu tempo Eu faço o que eu quero a hora que eu quero Eu estou sempre viajando com a minha família Conhecendo vários lugares no Brasil e no mundo É muito bom poder proporcionar todas essas coisas boas para a minha família É muito bom ter dinheiro para poder fazer todas essas coisas Deus sempre me abençoou Hoje eu aprendi como ganhar dinheiro fácil Como multiplicar minha renda só usando o meu tempo Eu sempre faço o que eu tenho que fazer Eu nunca deixo nada para depois Por isso eu tenho essa vida abençoada Eu sou um jovem milionário E ganho muito dinheiro todos os meses Eu viajo para os melhores lugares Eu como nos melhores restaurantes E eu uso meu dinheiro para fazer o bem e ajudar as pessoas Eu gosto de ajudar as pessoas Eu gosto de ajudar as pessoas Hoje eu entendo como é importante fazer o bem e ter pensamentos positivos Eu não julgo as pessoas Eu sou um jovem bem sucedido Eu sou um jovem bem sucedido Então é uma pessoa Obrigado, Deus Por essa vida maravilhosa que eu tenho Obrigado por me abençoar tanto, Pai Por me ensinar o segredo para essa vida de abundância E que eu possa levar isso adiante E ensinar o meu próximo a também ser feliz E conquistar uma vida abençoada Ser dono do próprio tempo E ter dinheiro para fazer tudo o que quiser na vida Obrigado por eu ser essa pessoa de sucesso E por eu sempre conquistar tudo o que eu quero na vida Eu sou muito abençoado Toda minha família está bem Todos estão saudáveis e felizes Eu sou um jovem milionário O primeiro milionário da minha família Eu sou muito abençoado por poder proporcionar Essa mansão cinematográfica para os meus avós Eu sou abençoado por ter essas máquinas na garagem Eu sou muito abençoado por viver nessa mansão com a minha família Eu sou um jovem multimilionário Eu ganho dinheiro com várias fontes de renda Eu tenho várias fontes de renda passiva Eu ganho dinheiro todos os meses sem fazer nada Hoje eu sou o dono da minha vida e do meu tempo Eu faço o que eu quero A hora que eu quero Eu estou sempre viajando com a minha família Conhecendo vários lugares no Brasil e no mundo É muito bom poder proporcionar todas essas coisas boas para a minha família É muito bom ter dinheiro para poder fazer todas essas coisas Deus sempre me abençoou Hoje eu aprendi como ganhar dinheiro fácil Como multiplicar minha renda só usando o meu tempo Eu sempre faço o que eu tenho que fazer Eu nunca deixo nada para depois Por isso eu tenho essa vida abençoada Eu sou um jovem milionário E ganho muito dinheiro todos os meses Eu viajo para os melhores lugares Eu como nos melhores restaurantes E eu uso meu dinheiro para fazer o bem e ajudar as pessoas Eu gosto de ajudar as pessoas Hoje eu entendo como é importante fazer o bem e ter pensamentos positivos Eu não julgo as pessoas Eu sou um jovem bem sucedido Inteligente Bonito E eu trato bem todas as pessoas sempre Obrigado Deus por essa vida maravilhosa que eu tenho Obrigado por me abençoar tanto Pai Por me ensinar o segredo para essa vida de abundância E que eu possa levar isso adiante Me ensinar o meu próximo a também ser feliz E conquistar uma vida abençoada Ser dono do próprio tempo E ter dinheiro para fazer tudo o que quiser na vida Obrigado por eu ser essa pessoa de sucesso E por eu sempre conquistar tudo o que eu quero na vida Eu sou muito abençoada Toda a minha família está bem Todos estão saudáveis e felizes Eu sou um jovem milionário Eu sou um jovem milionário O primeiro milionário da minha família Eu sou muito abençoado por poder proporcionar essa mansão cinematográfica para os meus avós Eu sou abençoado por ter essas máquinas Eu sou muito abençoado por viver nessa mansão com a minha família Eu sou um jovem multimilionário Eu ganho dinheiro com vários pontos de renda Eu tenho vários pontos de renda passiva Eu ganho dinheiro todos os meses sem fazer nada Hoje eu sou o dono da minha vida e do meu tempo Eu faço o que eu quero, a hora que eu quero Eu estou sempre viajando com a minha família Conhecendo vários lugares no Brasil e no mundo É muito bom poder proporcionar todas as coisas boas para a minha família Eu tenho muitos pontos de renda passiva Eu tenho saber se eu tenho dinheiro para fazer todas as coisas boas para a minha família Eu tenho que me sentir pior Hoje eu tenho que ver como ganhar dinheiro fácil Como ganhar devolta a minha família E como ganhar devolta a minha família Eu tenho que achar que eu estou de novo Eu tenho que achar que eu estou de novo Eu tenho que achar que eu tenho que achar Obrigado.